Bom pessoal, agora então a gente vai dar continuidade, vamos melhorar esse nosso algoritmo, colocar assim de uma forma mais organizada e mais dentro do que é necessário realmente para você depois implementar isso aqui nas suas linguagens de programação, tá ok? Então vamos lá, para que eu posso então dar continuidade, eu vou explicar algumas coisinhas para vocês aqui. Vejam pessoal que a gente passou aqui então as fases na concepção de algoritmo, e agora pessoal, vem uma coisa muito importante, que são as variáveis e tipos de dados. Então, para que a gente possa estar então implementando esse algoritmo, a gente vai ter que acrescentar algumas coisas aqui fundamentais, que são variáveis e tipos de dados, tá ok? Porque simplesmente aqui, eu tenho aqui, ler a primeira nota, 5, ler a segunda nota, 7, tá ok? Agora eu pergunto para você, mas sim, mas onde é que eu vou deixar esse conteúdo aqui? Essa nota vai ficar, em que lugar que vai ficar essa nota, tá certo? Vai ficar armazenada aonde? E aí tu vai me dizer, sabe que eu não sei? É aí que entra a questão das variáveis e os tipos de dados, tá certo? Então, essa nota 1 aqui, essa primeira nota aqui, essa segunda nota aqui, esta soma aqui e esta média, tudo isso aqui eu posso estar armazenando em variáveis, tá certo? O que são variáveis então? Variáveis, são expressões que podem conter ou armazenar valores. Então, ele pode conter um valor já pré-definido, como eu posso então estar armazenando, que nem aqui eu leio e armazeno então o número 5, a nota 5, certo? Na primeira variável, a nota 7 na segunda variável e assim por diante, tá ok? Só que para mim poder usar variáveis, pessoal, eu preciso então saber que tipo de informação que eu quero armazenar nesta variável. Então, raciocine comigo aqui, por exemplo, nota, aqui eu quero nota. Que tipo de informações que podem conter uma nota? Por exemplo, deixa eu apagar isso aqui, esse meu teste de mesa, tá? Se tu fosse analisar bem, imagina uma nota pode ser 6, pode ser 8.5, pode ser 9.4, enfim, isso aqui é dessa forma então que eu coloco a nota, tá ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês os tipos, no caso de dados, os mais usados. Eu vou mostrar agora a princípio três, claro, tem mais, eu vou mostrar então com o andar da carruagem e eu mostro os outros tipos que tem. A princípio eu vou mostrar esses três para vocês, que são os mais usados aqui. Então, o tipo inteiro, tá certo? O que é o tipo inteiro? É aquele tipo de dado quando eu vou informar, por exemplo, a idade. Veja, pessoal, que inteiro, como o próprio nome já diz, é um número inteiro, ou seja, é um número que não tem, por exemplo, 35.4, 35.8, não. É um número redondo, tá ok? Então, esse aí é um dos tipos de dados bastante utilizados. Outro é o tipo de dado real, tá certo? Por exemplo, seria qualquer número real, inclusive os fracionários, por exemplo, 35.4. Ou seja, se eu colocar um número inteiro aqui no tipo de dado real, vai funcionar também, certo? Ou seja, se eu fosse colocar aquele número 35, que eu defini lá a idade pessoal aqui no real, iria funcionar, certo? Agora, se eu pegasse esse 35.46 e colocasse lá no inteiro, já não iria funcionar, já iria dar erro, tá ok? Então, são números fracionários usados, por exemplo, para moeda, para quantidades, tá ok? Então, sempre que for um número que possa ter valores quebrados, ou seja, que possa ter, que esse número possa ser fracionário, tá ok? Esse tipo de dado possa ser fracionário, por exemplo, então, o número, o ponto, alguma coisa. E o outro, carácter. Então, qualquer conjunto de caracteres alfanuméricos. Exemplo, nome igual a Neri e Neitz, por exemplo, certo? Lembrando que sempre quando for tipo de dados carácter, eu preciso colocar entre aspas, tá ok? Aspas simples ou aspas duplas, dependendo da linguagem de programação. Então, aqui, em algoritmos, a gente vai usar o aspas duplas, mas poderia ser o aspas simples também, se tanto faz, tá ok? Certo? Então, agora, pessoal, a gente vai voltar para o nosso algoritmo lá, e vamos usar essas variáveis e tipos de dados, tá ok? Então, vamos voltar para cá. Então, o seguinte, esse nota, que tipo de dado seria, pessoal? Seria inteiro, real ou seria string, carácter, no caso, né? Uns chamam de cadeia, outros chamam de string, outros chamam de carácter, certo? Então, aqui, ó, poderia ser carácter, eu já vi alguns livros que usam como string, outros que usam como cadeia, tá certo? Enfim, se tu colocar aqui texto em vez de carácter, tanto faz, vai funcionar da mesma forma. Você entendendo, então, que o tipo de dado é um tipo texto, tipo carácter, tipo cadeia, tipo, que seja um conteúdo alfanumérico, então, não tem problema, tá ok? Então, anota que tipo de dado que é, inteiro ou real ou é carácter? Veja que a nota eu posso ter 8.5, então, ele, obrigatoriamente, vai ter que ser do tipo real, tá certo? Então, como é que eu coloco essa nota aqui? Então, pessoal, é o seguinte, ó, na maioria dos livros de algoritmos, logo após, aqui, o nome aqui, são definidas as variáveis. Então, tu pode colocar um var aqui na frente, pra indicar que aqui, então, eu estarei criando as minhas variáveis. Se você for implementar isso aqui lá em Java ou lá em C, você não precisa colocar aqui antes do início. Você pode vir aqui e estar colocando essas variáveis diretamente aqui dentro do corpo do teu algoritmo, certo? Mas, por exemplo, que nem o Pascal, você já, obrigatoriamente, você tem que informar antes, tá ok? Então, assim, ó, a gente, pra não dar problema, a gente vai colocar aqui no começo, tá ok? E na medida que a gente for transformando isso aqui lá pro Pascal, ou lá pro C, ou lá pro Java, a gente vai começar, então, a transformar isso aqui, então, lá, de forma que o compilador possa, então, interpretar sem problemas nenhum, tá ok? Então, variáveis, tá certo? Como é que eu vou definir aqui minhas variáveis? Eu tenho aqui, ó, eu preciso ler duas notas, certo? Então, pra cada nota, eu vou armazenar em uma variável. Então, a gente pode fazer assim, ó, var nota 1, certo? E nota 2. Dessa forma, eu estou criando, estou definindo duas variáveis. Agora, eu preciso definir que tipo de dados que é, se é do tipo, então, real, carácter ou inteiro. Então, pra você definir, vocês podem colocar assim, ó, dois pontos aqui, ou colocar assim, ó, de, né, de real, tá ok? Então, aqui, eu estou entendendo que estamos criando duas variáveis, uma chamada nota 1, outra chamada 2, que é do tipo real, tá ok? E var aqui pra indicar que isso aqui é uma variável. Então, pessoal, aqui, onde eu disse ler a primeira nota, eu posso especificar na seguinte forma, ler nota 1. Por quê? Porque a nota 1, ela vai ficar, então, dentro desta variável aqui. Eu também posso fazer isso aqui. Antes de eu ler, deixa eu calcular aqui, como aqui está dizendo calcular a média de duas notas e mostrar, vamos botar assim, ó, que a nota 1, vejo que eu já estou passando pra ela, recebe, nota 1 recebe, vamos botar aqui, então, 5, nota 5, tá ok? A grande maioria dos livros fazem da seguinte forma pra indicar, então, que essa variável vai receber 5. Eles fazem assim, ó, a maioria dos livros fazem dessa forma aqui, então, nota 1 está recebendo 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu dissesse assim, ó, que a nota 1, então, nota 1 recebe o valor de 5, tá certo? Então, isso aqui é a mesma coisa, tá ok? Essas duas barras aqui indicam um comentário, então, a gente já está colocando aqui só pra ficar bem fácil de vocês entenderem. Então, seguindo esse mesmo raciocínio, então, agora eu coloquei o seguinte, nota 2, tá, recebe 7, vamos supor, tá ok? Vejam que eu estou substituindo aquela antiga forma de inserir os valores, certo? Então, pessoal, é o seguinte, agora na próxima aula a gente vai dar continuidade, porque a gente vai ter que criar mais variáveis e vamos fazer o teste de mesa, ver outras formas de representar este algoritmo e daí a gente já vai começar, então, a implementação em Java, em C e em Pascal, tá ok? Então, pessoal, até a próxima aula, tchau!